Boa tarde, estamos aqui na comunidade de São Sebastião observando a florada de pitaia. Esse botão irá abrir daqui a umas duas, três horas. Ontem à noite abriram esses que estão assim caidinhos que já foram polinizados. A florada de pitaia acontece à noite a polinização deve ser à noite só após abrir totalmente a flor. Esses botões ainda estão abrindo aqui nós temos essa pitaia é uma pitaia vermelha por fora, vermelha por dentro esse botão está semi-aberto esses três aqui foram ontem e hoje nós temos dois botões da pitaia vermelha prestes a abrir totalmente mais dois botões aqui que não irão abrir hoje esses dois provavelmente amanhã essa é a pitaia vermelha por fora, vermelha por dentro aqui nós temos a pitaia que é branca por dentro e vermelha por fora botões que abriram ontem eles ficam assim porque a pitaia é essa parte aqui essa é a parte que vai ficar a pitaia a botões para serem abertos essa noite já são 20 horas nós temos a florada acontece várias floradas agora ontem foi uma florada que são essas aqui nós temos botões pequenos esses aqui um pouco maiores esse aqui que eu estou mostrando esse outro provavelmente abre amanhã e hoje nós temos a florada de hoje que são essas aqui e também essa pitaia é uma pitaia amarela ela é mais tardia pitaia amarela o calóide dela é um pouco diferente é mais fino essa pitaia aqui é pitaia branca por dentro talvez é um pouco diferenciado mais largo todos são tridimensional aqui a gente tem uma pitaia já madura esse pé está com vários botões lá nós temos algumas que irão abrir o mesmo pé aqui uma abriu ontem esses botões não abrirão hoje somente esse aqui olha como é grande enorme olha aí e aí assim está a lavoura toda aqui esse botão não irá não, hoje não somente amanhã esse aqui abriu ontem é perfeito a gente consegue diferenciar um de outro e aí e aí e aí